Agora é um momento crucial. Você alinha e solta. Agora você passa o dedo de um lado ao outro, olha só o que vai acontecer. Estão vendo? Ó, formou umas bolhas, ele está preenchendo 100% desse lado, 100% do outro lado. Aplicou sem nenhuma bolha. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Iemini, como vocês podem ver eu amo o console Cetro. Hoje eu estou a fim de ensinar vocês a aplicar película de vidro em qualquer console ou celular até também, qualquer coisa funciona. Película de vidro é uma coisa que eu sempre achei que eu precisasse ir até a Liberdade ou na Paulista em algum lugar pra alguém colocar pra mim. Mas é muito mais fácil do que parece. E depois que você aprende, cara, aí tudo muda. Você começa a comprar película pra colocar em tudo. Pá, se você curte consoles portáteis que nem eu, você vai curtir esse vídeo. Antes, aproveita, se você curte o meu conteúdo, se inscreve, deixa o like, comenta. Eu tenho um Discord onde tem uma galera lá dentro que manja muito mais do que eu, na grande maioria das vezes, porque, cara, eu não sei de nada, só faço vídeo. Então, se você quer colar no meu Discord, é só entrar aqui no meu canal, ele está ali no banner ou na aba sobre. Eu não coloco link aqui nos meus vídeos, porque eu já tive problema com link, o YouTube reclamou, então eu não ponho mais. Mas isso aqui tudo eu comprei no AliExpress. Se você procurar por Glass e o nome do seu aparelho, ou Tempered, né, que seria temperado, e o nome do seu aparelho, você vai achar ali uma película de vidro temperado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar a tela. Ah, esqueci de apresentar. Esse daqui é o RGP10 Max. Atualmente, o aparelho top de linha da Paukiri tem uma tela de 5 polegadas, e ele já está abrindo portas para a próxima geração. A próxima geração de consoles vai ser um pouco mais potente que ele, e um pouco maior também. Mas ele já é muito bonito, mas parece ser um pouco frágil. Por isso eu comprei esse case, e aqui dentro dele também comprei uma película. Eu acho que o vendedor enviou duas películas logo de uma vez. É muito legal que eles fazem isso, porque eles sabem que muitas vezes a gente erra a primeira vez que a gente aplica. Mas nem sempre eles fazem isso. Às vezes eles enviam também a película com algo para limpar a tela, é bom. Mas eu só uso se a tela estiver muito suja. Essa tela, como eu tomei cuidado, eu acho que ela não tem nenhuma mancha muito grande. Eu vou só dar uma limpada agora para tirar tudo o que eu achar de gordura. Tá, parece que ela está limpa. Eu vou pegar aqui uma coisa que eu tenho. Eu sou fotógrafo, sou diretor de fotografia, e eu tenho isso daqui que é para limpar lente. Então aqui eu tenho tipo uma escovinha, um pelinho, e isso daqui é um negócio para borrifar, para assoprar. Eu vou usar eles para dar uma limpada extra. E aí vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é testar o tamanho, para ver se ele é exatamente do tamanho, ou se sobra alguns milímetros para cada lado. Olha, nesse caso aqui de hoje, ele sobra um milímetro para cada lado. Deixa eu dar um zoom aqui um pouco maior, vou colocar no foco. Ele tem ali uma distânciazinha de um milímetro para cada lado. Então tá bom. Já chequei. Vamos pegar. Vamos checar uma última vez, ver se está impecável, sem nenhum pelinho. Agora é um momento crucial. Você alinha. E solta. Agora você passa o dedo de um lado ao outro, olha só o que vai acontecer. Estão vendo? Ó, formou umas bolhas, ele está preenchendo. 100% desse lado, 100% do outro lado. Aplicou sem nenhuma bolha. Doideira, né? É meio contra intuitivo, então é isso. Limpa toda a tela, tira a película, posiciona ela aqui em cima e solta. Depois você passa o dedo aqui na diagonal, com um tecidinho, de preferência. E ele vai espalhar. Maravilha. Vamos testar. Retro OZ. Olha o sisteminha que eu estou usando aqui dentro. Bem bonitinha. Não dá para ver que tem uma película, bem transparente. Agora eu estou mais confortável em usar esse aparelho. Tinha medo de colocar ele na mochila, alguma coisa. E além disso, veio um case também. Coloquei aqui alguns jogos do Super Nintendo. Alguns jogos de Sega, de PSP. Vamos desligar ele. Quit. Shutdown System. Retro OZ. Desligou. Vamos ver esse case. Qual é que é a desse case. Ele veio aqui fora com uma textura, como se fosse um pouco que... Qual que é o nome disso? Fibra de carbono. Mas é adesivo, obviamente. Mas é um case de... Um hard case, assim, a parte de fora dele é meio dura. Então, se você precisar colocar ele na mochila, numa mala de viagem, provavelmente não vai danificar o seu console. Eu colocaria ele assim, talvez. E fecharia aqui. Eu acho que é assim que eu guardaria ele. E colocaria aqui dentro o menor número de coisas possíveis. Eu sei que cabe um cabo USB aqui dentro. Mas, se colocar, tem chance de arranhar a tela. Então, eu deixaria só ele. Sem nada mais. Mas, se você precisar de espaço, assim, aí você guarda aqui dentro. Perfeito. Case ótimo. Eu vou até etiquetar, porque eu sou muito organizado. Olha só o que eu tenho. Chabarisca, chabaral. Tem aqui uma etiquetadora. Vamos escrever aqui agora... RGB 10 espaço. Vamos tirar aqui o caps. E vamos escrever aqui max e print. Vai sair daqui, ó. Chabarusks. RGB 10 max. Ah, deixa eu até imprimir outro aqui. Vou colocar aqui... Com essa película. Pra eu saber que é dele. Então, colei um desse adesivinho aqui na película. Na embalagem da película. Pra eu guardar ela agora. E no futuro eu saber o que é. Porque é difícil de saber que película que é do que. E a outra etiqueta. E pronto. RGB 10 max. Tá organizadinho o meu kit. Meu console já tem um... Já tem agora uma forma pra eu colocar ele na mochila. Pra viajar. Já posso tirar ele de casa. Antes de colocar a película, eu nem tiro essas paradas de casa, mano. Tenho medo. Não gosto de ter um arranhadinho na tela. A tela pra mim é muito importante. Mas é isso. É um vídeo simples. Mas queria mostrar aqui pra vocês mais ou menos. Como que eu faço pra aplicar a película. Esse case. Eu já fiz vídeo semelhante. Colocando o case no Pocket Guest 30. A película também. Em outros consoles. Mas o título desse eu ainda não tinha publicado nenhum. Como aplicar película de vidro. Acho que é importante ter esse título em algum vídeo. Galera. Muito, muito obrigado por me acompanhar. Esses vídeos eu faço com o maior carinho pra vocês. A gente tá alcançando uns números bem legais. Se você não tá lá no Discord. Cola lá. É só entrar aqui no canal. Tá no banner ou na aba sobre. Você pode também virar um membro do canal. Tem um botão de seja membro aqui embaixo. Dá uma checadinha nele. Mesmo que você não possa virar um membro agora. De repente. Considera compartilhar esse vídeo. Mandar pra alguém. Pra algum amigo. Mas de qualquer forma. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto. No instante. Tchau.